Olá trilheiros e trilheiras, hoje nós vamos comentar o informativo 708 do STJ, informativo esse com apenas um julgado de direito processual penal. E nesse julgado o STJ analisou a competência para processar e julgar nos delitos comuns que não estejam relacionados ao cargo e que foram em tese praticados por promotores de justiça. Então, nós precisamos relembrar que o artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal estabelece a competência privativa dos tribunais de justiça para julgar os membros do Ministério Público, tanto no que diz respeito aos crimes comuns, quanto no que diz respeito aos crimes de responsabilidade ressalvada à competência da justiça eleitoral. No entanto, nós também não podemos desconsiderar o entendimento que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal lá na questão de ordem na ação penal de número 937, segundo o qual a Suprema Corte ela deu uma interpretação restritiva ao foro por prerrogativa de função, afirmando que o foro por prerrogativa de função só será aplicado em relação àqueles crimes que foram praticados no exercício e em razão da função pública exercida. Portanto, a contrário senso, nós temos que aqueles crimes praticados fora da função pública ou então que não estejam relacionados de alguma forma ao exercício dessa função pública não estarão abrangidos pela competência do foro por prerrogativa de função, pela competência determinada pelo foro por prerrogativa de função, de modo que então esses delitos serão julgados pelo juízo comum de primeiro grau. Só que, vejam que esse entendimento, ele foi fixado em relação ao artigo 102, inciso 1º da Constituição, a líneas B e C. E aí então, esse dispositivo, esses dispositivos, eles estabelecem a competência privativa do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar determinados crimes praticados pelas autoridades elencadas nessas linhas. Por exemplo, a linha B vai estabelecer competência privativa do STF para processar e julgar nos delitos comuns o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF e também o procurador-geral da República. Vejam que esse entendimento fixado pelo STF, no que diz respeito a essa interpretação restritiva do foro por prerrogativa de função, ele foi estabelecido especificamente em relação a cargos eletivos. Até mesmo porque o caso concreto, analisado pelo STF nessa ocasião, se tratava de uma ação penal ajuizada em face de deputado federal. Então, em relação a esses ocupantes de mandato eletivo, nós não temos maiores dificuldades, uma vez que o STF já deu essa interpretação restritiva. No entanto, em relação aos membros do Ministério Público, que é justamente o objeto de análise desse julgado, não foi fixada uma interpretação específica. Daí, então, a dúvida que surgiu. Será que essa interpretação também se aplica aos membros do Ministério Público ou não? Será que a gente aplica a regra geral estabelecida na Constituição, lá no artigo 96, inciso 3º, de modo que será competência do Tribunal de Justiça? E o STF entendeu, o STJ, perdão, entendeu que compete aos tribunais de justiça estaduais processar e julgar os delitos comuns não relacionados com o cargo em tese praticados por promotor de justiça. Vejam que, então, prevaleceu o foro por prerrogativa de função no que diz respeito aos membros do Ministério Público. E o STJ entendeu dessa forma com base em um entendimento anterior, em sua jurisprudência anterior, principalmente no que diz respeito à questão de ordem na ação penal também, de número 878, lá no Distrito Federal. Segundo, e nessa ocasião, o STJ, ele estava analisando o foro por prerrogativa relativa aos desembargadores. E nessa ocasião, o STJ entendeu que, no intuito de se resguardar a imparcialidade da atividade judiciante, seria necessário que prevalecesse o foro por prerrogativa de função dos desembargadores. Afinal, imagina que constrangedor, que situação chata que seria para um juiz de primeiro grau que está diretamente vinculado ao respectivo Tribunal de Justiça e que ele tivesse que julgar um membro desse Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado pela prática de determinado crime. Então, no intuito de se resguardar esse julgamento imparcial, o STJ, nessa ocasião, entendeu por bem fazer prevalecer o foro por prerrogativa de função aos desembargadores. E aí, o STJ, então, com base nesse entendimento, considerando que a prerrogativa de foro da magistratura e do Ministério Público estão previstas no mesmo dispositivo constitucional, justamente o artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, não seria lógico, não seria razoável que fosse dado um tratamento diferenciado a essas duas hipóteses. Portanto, também, no caso do Ministério Público, prevalece o foro por prerrogativa de função, ainda que o delito praticado não tenha relação com a função pública exercida. E, antes de nós encerrarmos, fica aqui uma observação no sentido de que o STF, ele entendeu recentemente que essa questão que nós estamos analisando, ela possui repercussão geral e, portanto, ela será analisada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião oportuna, sob a sistemática da repercussão geral. E aí, sim, então, o tema será devidamente pacificado. No entanto, enquanto isso não ocorre, o STJ entendeu por manter a sua jurisprudência anterior, no sentido de que compete aos tribunais de justiça a competência para julgamento dos delitos comuns praticados por promotores de justiça, independentemente deles terem sido praticados no exercício da função ou independente deles estarem relacionados com o exercício da função. E, assim, então, finalizamos esse julgado e, consequentemente, o próprio informativo 708 do STJ e nos vemos numa próxima ocasião.